Acho que também não tem pena da Alice. Sei de tudo que ela fez, mas sei também que ela me ama de verdade e não merece a decepção que ela vai ter no dia do casamento. Não merece. Mas mesmo assim, Esther, estou disposto a cancelar o casamento. Se você também estiver. Eu vou falar com o seu pai. É a única solução. Vamos embora, sim. Vamos viver juntos para sempre. Não, ainda não. Ainda não. O seu pai vai acabar entendendo. Ele vai se recuperar. Nós não temos culpa. Não temos, não. Espera um pouco, Luzia. Deixa eu admirar... esse seu lindo corpo. Para me recuperar. Vou brincar mais um pouco com você. Cansou cedo porque tem um brinquedinho novo, não é? O que você quer dizer? A outra. Uma escrava branquela que o senhor tem em casa. Quem foi que lhe disse isso? Me... Todo mundo sabe. E vem comentando nas mesas que o senhor tirou a noiva do doutorzinho. Tirei coisa nenhuma. Comprei uma escrava. Ela me pertence. Há algum mal nisso? Para mim, nenhum. Do jeito que o senhor ficou nervoso, ela deve ser desobediente. Não está querendo fazer o que o senhor gosta. Sabe muito bem do que eu gosto. Para que comprar... uma escrava... se eu já tenho uma mulher liberta... é melhor qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas dizer isso ao Henrique... Não há outro remédio, Esther. Não tem escolha. Não posso cancelar meu casamento com a Alice. Talvez destruir a vida dela. Imagina, abandonada na porta da igreja. Não posso me entregar a solidão. Porque sei que se você não contar tudo agora ao meu pai, não vai contar nunca. Talvez você tenha razão. Está bem. Ele agora adormeceu. Mas amanhã, aqui na biblioteca, antes do casamento, às 11 horas, ele já deve ter voltado da plantação a essa hora. Nós nos encontramos aqui com ele e contamos tudo. Eu não vou mais ter medo. Não vou mais recuar. Juro. Onze horas. Aqui na biblioteca, amanhã. E depois... Tchau, tchau. Tchau, tchau.